Gente, vamos com Selma Souza, uma grande reviravolta no caso do motorista de aplicativo sequestrado aqui em Aracaju. Noticiamos que no fim da tarde, lá da segunda-feira, um motorista foi vítima de sequestro relâmpago durante uma corrida realizada ali nas imediações de um condomínio na Farolândia, zona sul da nossa capital. Aí, de acordo com a polícia, o que é que foi repassado pra gente? Que o autor do crime teria apontado uma arma de fogo pra esse motorista nas costas dele, anunciou o roubo, mandou que seguisse viagem até o bairro Santa Maria. Ao chegar por lá, amarrou as mãos da vítima, colocou na mala do veículo e foi abandonado momentos depois. E aí, esse motorista relatou pra polícia e a polícia nos repassou essa informação de que este homem que atacou o motorista, ele fugiu levando cartão e celular. Eita, minha gente, hoje essa história mudou tudo, viu? Não é verdade, não. Dizem que não teve roubo, mas teve agressão. Selma Souza, vamos conversar aqui. A história é mais ou menos verdadeira, porque ele foi amarrado e deixado lá no Santa Maria. Isso é verdade, porque a gente viu a foto, viu tudo bonitinho, ele lá amarrado, isso foi verdade. Mas a parte do roubo, a parte que levaram o celular, a parte que levaram o cartão dele, conta pra gente, Selma, a história verdadeira do que aconteceu. Boa noite. Oi, Mariana, boa noite mais uma vez pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, viu? Parte desse depoimento é verdade, mas essa história de roubo, essa história de sequestro, essa história aí de corrida de um suposto passageiro, isso tudo é fake, isso tudo é mentira. As informações foram confirmadas pela polícia, que como esse homem informou, né, em uma denúncia realizada pelo CIOSP, esses cartões de crédito, esse celular foi roubado, então a polícia deu continuidade a essas investigações, até mesmo pra localizar, né, quem seria esse suspeito. Chegou-se então à conclusão de que esse homem, esse suspeito, se tratava, era de um agiota, esse motorista de aplicativo estava devendo esse agiota e acabou agredindo bastante esse motorista. Essas informações foram confirmadas pela polícia hoje pela manhã. E além do mais, esse motorista de aplicativo agora, que era suspeito, que era vítima, vai responder por falsa denúncia. Gente, isso é crime, você fazer uma denúncia falsa para a polícia é crime. Então, ele foi chamado para uma unidade policial para prestar depoimento. Ele acabou confessando, sim, que aumentou, né, inventou essa história de sequestro e de roubo. Ele estava na presença desses advogados, acabou confirmando todos esses fatos, toda essa mentira toda. Não quis revelar, claro, né, obviamente, quem era esse agiota, mas a polícia continua essas diligências em busca desse homem. Inclusive, a gente tem um vídeo dos advogados, dos delegados, perdão, responsáveis por esse caso, que é o delegado Cássio Viana e a delegada Michele Araújo, que eles trazem mais informações de como foi, de fato, esse caso e como é que foi o depoimento desse motorista. Vamos acompanhar. A delegacia de roubos e furtos de veículos foi designada pelo delegado-geral para apurar a situação do roubo do motorista de aplicativo, que aconteceu no dia 4 do 12 e foi amplamente divulgada nas redes sociais. Com as investigações, nós constatamos que a corrida informada pelo motorista, na verdade, não havia acontecido e que se tratava de uma cobrança de dívida com o agiota. A vítima foi intimada a comparecer novamente a sua unidade policial, onde ele, acompanhado de seus advogados, confessou que havia mentido seu depoimento. É fato que a gente teve um aumento aqui grande nos boletins de ocorrência falsos relativo a roubo de veículos. Mas também é importante lembrar que a polícia, cada dia mais, está preparada para combater esse tipo de crime. Então fica a dica para a população de que não faça boletim de ocorrência falsos, nem para receber seguro, nem para nenhum outro fato. Porque nós vamos descobrir, você vai responder por falsa comunicação de crime, no mínimo. Pois é, está aí o depoimento dos delegados responsáveis por esse caso. Vocês imaginam uma diligência, equipes policiais saíram em diligência para tentar localizar quem era esse homem. acaba, querendo ou não, você vê a irresponsabilidade que é um depoimento falso. Às vezes você acaba precisando de uma viatura de uma polícia, em determinada cena de crime de fato que aconteceu, mas essa viatura está ocupada em outra diligência que acaba sendo falsa. Vai a mesma coisa ali dos trotes do SAMU. Então é uma responsabilidade muito grande. A gente chama a atenção para isso. Claro, a gente sabe que existe uma insegurança muito grande por parte desses motoristas de aplicativo. A gente tem observado como o delegado bem destacou o aumento no número de denúncias. Então é importante ficar em alerta e ter responsabilidade quando o assunto é denúncia para a polícia. Mariana? Te agradeço, viu, Selma, pelas informações. Deixa eu falar uma coisinha aqui para você sobre esse caso. Eu fiquei questionando o pessoal da segurança pública em relação a algumas questões e me foi respondido. Primeiro, em relação a esse agiota. Existiu um agiota, existiu uma agressão de fato. Esse motorista de fato foi amarrado, ele foi deixado no Santa Maria. Então esse agiota precisa ser identificado para responder. Porque imagine se a gente sai agredindo todo mundo que está me devendo. Hein, Neto? Hein, Kessler? Se a gente for sair batendo em todo mundo que está devendo a gente, também não pode ser assim, né? Não pode ser assim, senão a gente vai sair batendo em todo mundo. Então primeiro esse agiota tem que responder aí, essa pessoa que agrediu aí, esse agiota, esse amigo, o que quer que seja, tem que responder aí pela agressão. Agora, este motorista também tem que responder pela falsa denúncia de crime. É utilizar a gente da máquina pública em vão. Porque um policial está trabalhando porque a gente paga. Uma viatura tem a manutenção, tem a gasolina, tem o trabalho físico da polícia, não só daquele policial que vai lá e loco e prende, mas também tem a inteligência, tem toda uma máquina, tudo é dinheiro, tudo é verba, que se utiliza em vão. Eu entendo que esse motorista podia até ter ficado com vergonha, né? De estar devendo, ter sido agredido, mas falar-se a verdade na polícia. Ele não quis identificar o agiota, ele está com muito medo e a gente entende. Se esse cara fez tudo isso com ele, a gente entende esse medo. Mas ter mentido para a polícia, isso aí não pode. A polícia está em busca desse agiota e o motorista, por aplicativo, vai responder por falsa denúncia de crime.